RBC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Olá, bom dia, o Rio Grande movimento tá começando, meio dia um minuto, vinte e três graus a temperatura, tempo parcialmente nublado, hoje é o dia nacional do ar. O dentista, que faz todo um trabalho preventivo, também arruma quando a gente não é preventivo, quando a gente também deixa de ir lá. Hoje tem tudo, o dentista faz, faz sorriso, recupera todos os dentes, não tem o que você não possa fazer pra ter um sorriso legal. Então nós vamos saber mais detalhes, outras coisas, outras curiosidades que o dentista também atua e pode descobrir até uma doença que você esteja sofrendo alguma coisa mais grave. Também vamos ter aqui o Kleber, que foi, já foi diretor do IGP, Instituto Geral de Perícias, nós vamos conversar especificamente aí sobre o caso da menina que alto se lesionou e vai responder por isso, inclusive, e ele vai nos falar sobre estilado e outras coisas mais, até aquele vídeo do Dória, lembra, se você não acompanhou, tem um vídeo do Dória aí, que é candidato a governador lá em São Paulo, no segundo turno, né? E vazou um vídeo que ele estaria com cinco mulheres, cinco prostitutas e o vídeo é montado, mas olha que vergonha, que baixaria, até já identificaram quem foi o cara que lançou o vídeo e tudo mais, tudo pra tentar prejudicar, então assim, essas fake news montadas, essas coisas aí, também tem trabalho de perícia ali, você vai saber qual é. Bom, eu quero que você faça o seguinte agora, Chiclé, me coloque aí a página pra gente, olha aí, ó, se você tem amigos, amigas, que ainda não tem a NET, tá tremendo aí, que ainda não tem a NET, canal 524 ou 24, você pode dizer pra ele, ó, acessa a página do Face, facebook.com.br RDC TV Digital, o Rio Grande se conecta aqui por todo mundo, mas nas 27 cidades, é o canal 524, bom dia Porto Alegre, grande Porto Alegre, obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial. Agora eu quero a vinheta do Ribeiro Neto aí, as verdades da bola. Ribeiro Neto e as verdades da bola, oferecimento trilegal, sua vida muito mais, trilegal. Caro Ribeiro, se o futebol não é uma ciência exata, é bastante complexo. Primeira coisa, fala que eu tô bonito, cara, admite que eu sou fashion, cara, fala a verdade. Hoje você tá legal, você tá na moda. Agora, se o futebol já é complexo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu terminar a frase, cara, olha aqui, ó. Se o futebol já é complexo, na bomboneira, ele é mais complexo ainda, o Palmeiras sentiu o gostinho, o fel da bomboneira com toda a pompa de bambu. E foi no finalzinho, tu vê, né? Tava segurando a onda e aí, em cinco minutos, fez dois gols. Que pode, pode, pode determinar, né? E já trocaram, cara. Uma vagueia, porque aqui é a câmera das verdades, ó. Aqui pode determinar a vaga do Boca Juniors. Quer dizer, assim, a grosso modo, e fica bem a grosso modo, né? Está se desenhando uma revanche de 2007. Mas, como eu sou muito calejado, não existe jogo jogado. Então, tudo pode, né? O Grêmio vai ter que garimpar a sua vaga aqui, consolidar, e o Boca em São Paulo na próxima semana. Mas eu adoraria um Grêmio em Boca. Seria fantástico, seria, 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 seria fantástico. Primeiro tem que pensar no River e fechar, né? Exatamente. Um pouquinho mais humilde e... Exatamente. Mas o Grêmio sabe disso, que não existe jogo jogado. Dá bem que o Grêmio sabe disso, né? Vamos falar do Internacional, que pega o Vasco sexta-feira. Teve reunião ontem, que excluiu dirigentes, uma coisa meio pensada, assim, sabe? Mas, enfim... O Vasco é lá? O Vasco é lá, sexta-feira. São Januário? São Januário. E ganhar, e depois, né? Viu o que acontece entre Palmeiras e Flamengo no sábado. Então, tá bem. Tá bem, mas tudo isso daqui a pouquinho, aqui, 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 ó. As verdades da bola. Tamo junto. E agora nós vamos para a redação, então, com Lília Belim. Lílian, bom dia. Muito bom dia, Corcolei, muito bom dia. Os telespectadores do Rio Grande em movimento. Vamos iniciar falando do tempo, então, nessa quinta-feira. A gente vê aí que tá bem parecido com ontem e deve ficar assim mesmo hoje, durante todo o dia, viu? Aqui na capital amanheceu com um sol bem fraquinho, sol entre nuvens, ainda está assim agora, um pouco nublado o tempo. A temperatura com uma sensação de abafamento, que deve aumentar ainda mais, porque está previsto a estabilidade chegando amanhã no Rio Grande do Sul, inclusive, aqui na capital gaúcha. Então, hoje, o dia deve ficar bem parecido com ontem. Nublado, sol entre nuvens e as temperaturas um pouquinho mais altas até do que ontem. Vamos dar uma olhada aí como é que ficam os termômetros, então, aqui na região e no estado. Porque aqui na capital, nós começamos aí parecido ali com a região de Charqueadas, uma média de 16 graus ao amanhecer e vamos chegar aos 26 hoje, as temperaturas estão mais altas. Lá na Serra, em Caxias, a mínima foi de 15 hoje, vai chegar aos 23, assim como em Pelotas, a máxima deve chegar aos 24 graus. Lá em Uruguaiana, máxima de 28 graus, bem calor por lá, porque a chuva deve chegar mais cedo lá na fronteira. Aqui na região metropolitana, em Porto Alegre, que ela deve demorar mais. E ali em Campo Bom, realmente fica igual Porto Alegre, máximas chegam aos 26 graus, temperaturas bem mais altas, mas no restante fica tudo igual à quarta-feira. Bom, e as notícias, a gente já está às vésperas das eleições e o clima está esquentando cada vez mais entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A gente acompanhou aí durante a semana já alguns pronunciamentos dos candidatos no microblog Twitter a respeito de fake news, mas ontem foi quando a coisa esquentou mais ainda, porque circulou aí na internet uma montagem com fotos do candidato Eduardo Leite, do PSDB, que mostrou, a gente inclusive tem essas imagens aí, ele resolveu mostrar no Twitter dele, como a gente pode ver, a foto original. A foto original mostra ali embaixo ele com os dois irmãos e a mãe. E a foto que circulou é a que está acima, que é uma foto ali que foi editada, foi cortada, insinuando que o candidato seria homossexual. Então, o governador José Ivo Sartori, do MDB, que é candidato à reeleição, classificou como muito graves as manifestações de ataque pessoal aí ao seu adversário na disputa. Essas fotos aí que circularam amplamente aí nas redes como verdadeiras, tiveram muitos comentários homofóbicos e ataques ao candidato do PSDB, o que obrigou então também o candidato José Ivo Sartori se manifestar nas redes, porque muitas vezes os ataques foram atribuídos à equipe dele. Então, o governador afirma que o fato de atribuírem as postagens à sua equipe se trata de vitimismo por parte do adversário. No entanto, ele reconhece a gravidade e sugeriu uma investigação profunda, dizendo que se o uso manipulado de uma foto da sua família realmente aconteceu, Eduardo, peço que procure a polícia e a justiça imediatamente, porque concordo, é muito grave, peço uma investigação profunda, fecha aspas, foi o que disse José Ivo Sartori no Twitter. E, em contrapartida, o Eduardo Leite classifica essas fotos como desespero pela derrota. No Twitter, ele publicou essa montagem que a gente acabou de ver aí no Twitter, no Facebook, das redes sociais do candidato, dizendo que são ataques de baixo nível e preconceituosos. Abre aspas, uma foto de família vira uma fake news de baixo nível e preconceituosa. O desespero pela derrota não tem limites. Quem não consegue lidar com as verdades precisa lançar mão de mentiras sobre os outros, fecha aspas, foi o que publicou então o Twitter e o Facebook do candidato. É claro, não tem como ler aqui inteira, na íntegra, a nota do José Ivo Sartori, porque ela é muito extensa, mas, resumidamente, é isso que foi colocado. Ele reconhece a gravidade dos ataques, pede investigação, mas, ao mesmo tempo, classificou como um vitimismo por parte da equipe do candidato Eduardo Leite, se dirigindo diretamente ao Eduardo. Forcolém. Primeiro que nós estamos em 2018, na entrada de 2019, se o candidato a governador for homossexual ou não é homossexual, isso não interessa. O que interessa é a competência dele, o caráter que ele vai trazer para o governo se ganhar. E também acredito que o próprio Eduardo não possa também imediatamente vincular a equipe do seu adversário. Para isso também tem que ter comprovações, olha, foram eles que fizeram. Então, está um jogo, assim, de lá para cá. Agora, fazer isso, fazer essas montagens, aí é ridículo, é ridículo quem pensa desse jeito, quem acha que é assim que vai construir alguma coisa, na entrada de 2019. Né, gente? Vocês estão, o que que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Me diga, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Qual é o caráter do homem, do Eduardo Leite, se ele é ou não homossexual? É problema dele, né? É muito problema dele, não problema de todos nós. O problema nosso é quem ganhar, é o que vai fazer, né? Dos dois, escolha o melhor dos dois como gestores, olhem para eles como gestores. Quem é o melhor para você? Aí você decide, eu vou decidir também o meu. Mas vamos trocar de assunto aqui e vamos agora falar sobre o dia nacional do dentista. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem? Vamos falar com o cirurgião dentista, doutor em cirurgia bucomax, maxilofacial, que é o doutor Felipe Boabate de Barros. Tudo bem? Seja bem-vindo, parabéns ao seu dia, parabéns ao meu amigo doutor Emir, também, que é dentista, quem mais aqui eu vou... tem um monte aí, eu vou lembrar. Tem bastante, exatamente. Inicialmente, quero agradecer a possibilidade de estar aqui no programa, contigo, e agradecer também a questão relacionada ao dia do dentista, né? Na verdade, a gente chama dentista, mas quando a gente recebe o título, a gente recebe o título de cirurgião dentista. E as pessoas, às vezes, acabam confundindo, né? Essa ideia de cirurgião, ah, tu é cirurgião ou tu é dentista? Não, eu sou cirurgião dentista. Agora, quem faz uma especialização, ou um mestrado, um doutorado, em cirurgia bucofacial, ele se torna um especialista na área de cirurgia bucofacial, que é a cirurgia que ocupa a odontologia. Sendo que a gente tem, obviamente, uma área bem ampla, né? A gente, o dentista, ele não trabalha somente na boca. O cirurgião dentista bucofacial, ele trabalha desde a região supra-orbitária até a região abaixo da mandíbula, que vai até esse ossinho aqui embaixo. Um cirurgião dentista pode descobrir até uma coisa neurológica? Sem dúvida. Nós temos muitas, muitos sinais, né? Muitos e muitos sintomas que aparecem nessas regiões bucais, né? Tumores, pequenas lesões, que são, às vezes, relacionadas, às vezes, uma metástase de um tumor, muitas vezes, problemas tireoideanos podem aparecer na boca, problemas de anemia, isso se descobre, às vezes, pela boca. Então, quando se fala que a boca é a porta de entrada, né? Realmente, ela é quem determina muitos detalhes e a nossa saúde realmente começa pela boca, né? Por isso que a importância do dentista hoje é muito grande, né? Eu queria mandar também um abraço para a doutora Letícia Boss, também é dentista, cirurgiã. Parabéns pelo seu dia, doutora Letícia. Os cuidados ao ir no consultório odontológico, que devemos cuidar os instrumentos esterilizados, sempre buscar um, lógico, isso eu acho que é chovendo molhado, é buscar um dentista com nome, com que já tenha estabelecido o seu nome, já está fazendo um bom trabalho, que já fez em outras pessoas, né? É, eu costumo dizer que, independente do que seja, em geral, a gente, isso não relacionado somente à cirurgião dentista. Quando tu vais a um profissional, se for um engenheiro, se for um médico, se for um advogado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma confiança no profissional, né? Onde tu tiver a confiança, supostamente, tu vai agregar a isso o quê? A questão da honestidade dele, onde ele vai, como que ele está fazendo a esterilização do material, como que ele aplica os seus conhecimentos, então, o que a gente tem que ter, obviamente, é a confiança no profissional, cada um tem a sua confiança no seu profissional e, através disso, a gente vai ter, obviamente, cada um aprendeu com escolas diferentes, então, nós temos, digamos, vários caminhos, muitas vezes, para se chegar no mesmo resultado, né? Então, tem pessoas que têm uma linha mais cirúrgica, tem outros que têm uma linha mais clínica e, muitas vezes, às vezes, a gente tem que unir essas especialidades. Doutor, o senhor trouxe aqui alguns exemplos. O que é essa caveira aqui? Toda marcada. Olha que daqui a pouco um cristão vai ver uma cruz invertida aqui. Vai dizer, é. Não, exatamente. Essa questão, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Aqui, isto. Então, o que que a gente observa nessa caveira? Obviamente, é uma caveira plástica, mas isso aqui são estruturas que a gente chama de mini placas, né? São para fixações do osso, eventualmente por uma fratura. Então, por isso que eu disse, o cirurgião dentista, ele trabalha desta região para baixo, até essa região. Obviamente que quem faz esses trabalhos de fratura, muitas vezes, pessoas que têm esses arcos desconectados, vamos supor, a mandíbula é muito para frente, ou a maxila é muito para trás, ou os dois são muito para frente. Muitas vezes se faz essa cirurgia, onde a gente fratura a estrutura óssea, tanto em cima quanto embaixo, e depois se une através dessas placas. Então, essas fraturas hoje, por exemplo, no futebol, o goleiro do Boca Júnior fraturou o nariz, né? Ah, então eles vão lá, eles vão fazer, fraturou a mandíbula. Então, dependendo do que seja, é utilizado. Isso quem faz é o cirurgião buco facial. Ele é uma especialidade específica da odontologia. Então, assim, ah, um cirurgião clínico tradicional, ele consegue fazer isso? Provavelmente não. Talvez ele até conheça o procedimento, mas ele não vai, talvez, chegar a esse ponto de fazer. Agora, isso é uma especialidade? A odontologia, ela tem que se entender, ela é uma área da saúde, como se fosse uma área da medicina, né? Mas ela se tornou tão grande, dentro da odontologia nós temos inúmeras especialidades. Tem aquela que trata da gengiva, tem aquela que trata do canal, tem aquela que trata das restaurações, tem quem trata de implante, tem as extrações. Então, é tão ampla a gama de especialidades que a gente tem uma, 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 um campo enorme. Quanto tempo o senhor já tem de... Eu tenho 29 anos de formato. Tenho 29 anos de comunicação. É mesmo? Então, então, estamos... Mas que bacana, e o senhor, desde o começo, queria ser um dentista? Como é que apareceu isso? É, eu tinha uma afinidade com relação à área da saúde, né? Até pensei em veterinária, meu pai era veterinário, pensei em áreas na medicina e tal. E eu entrei na parte de informática, para você ter uma ideia. Comecei a fazer um curso de informática e acabei não indo, fui para a odontologia. O senhor se encontrou dentro da profissão? É, a odontologia é uma especialidade, é uma profissão extremamente gratificante, ela é estressante, né? Para quem trabalha no nível de, que a gente chama, a reabilitação, porque nós temos lá na clínica, a gente tem uma, uma, uma forma de tratar o paciente, onde muitas vezes a pessoa, ela está chegando para, ela veio para arrumar um dente, mas ela não tem ideia, o comprometimento que existe com toda a arcada, né? E às vezes aí, o que que tu tem que fazer? Tu tem que partir para uma reabilitação e a reabilitação vai necessitar de todas as áreas. Então, quando a gente faz essa reabilitação de todas as áreas, a gente chama de reabilitação oral, né? E isso é exatamente. Demanda um tempo. Demanda um tempo, tu vai buscar essa pessoa e colocá-la dentro de um padrão, que é o padrão assim, se a gente determinar qual é o melhor padrão, a gente tem uma linha de padrão e é isso que a gente tenta buscar quando a gente reabilita o paciente, né? Doutor Felipe Bombate de Barros, cirurgião dentista, muito obrigado, parabéns pelo seu dia. Eu que agradeço. O senhor já foi até professor universitário, né? Sim, e nós temos também uma, a gente tem uma faculdade, não de odontologia, uma faculdade tecnológica, mas que tem cursos de pós-graduação em odontologia. Muito obrigado, em nome, seu nome, quero mandar um abraço para todos os cirurgiões dentistas que fazem um excelente trabalho aí em nome da saúde. Muito obrigado. Vamos para um break, a gente volta daqui a pouco, eu vou entrevistar aqui, Kleber, que já foi, foi o diretor do Instituto Geral de Peris, ele vai falar sobre essa menina que se auto-lesionou e outros casos mais aqui. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ter mais. Rio Grande em movimento está de volta e agora, deixa eu ver a hora aqui, meio-dia 22 minutos, 23 graus a temperatura, vamos na nossa redação, Lília Belim. Forcolei o caso do atropelamento da ciclista que ocorreu no último final de semana e ainda gera repercussão, a investigação segue, hein? A gente tem aí a foto da ciclista que foi atropelada, a Débora Cristiane Saliba, de 42 anos, que foi morta então no último sábado ali na zona sul da capital, na Avenida Cavalhada. Agora a polícia está buscando uma testemunha que possa ajudar ainda mais na investigação. Já foram ouvidos o motorista que confessou ter atropelado ela na segunda-feira e alega que teve um mal-estar e não lembrou de nada que aconteceu instantes antes do fato. Também foram ouvidas testemunhas como familiares que chegaram ali depois do atropelamento e pessoas que ajudaram na tentativa de resgate de Débora Saliba. Agora vai sair o resultado da perícia e que também está fazendo a polícia ficar atrás de um suspeito que se identificou a imprensa como porteiro do prédio perto ali do ocorrido. Então, mas ainda tem poucas testemunhas segundo a polícia, né? A perícia também ainda tem que identificar a velocidade do carro na hora do atropelamento. O motorista do Corsa, como eu disse, se apresentou à polícia civil na última segunda-feira. Então, seguem as investigações. Então, quem também souber algo sobre o caso deve procurar o Palácio da Polícia ali e prestar informações. Falando em polícia, a gente tem duas operações deflagradas hoje. Temos imagens aí também, iniciando pela operação Delete. Foi deflagrada, então, hoje no combate à lavagem de dinheiro e organização criminosa. 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pelotas, lá no sul do estado, também no litoral, ali em Capão da Canoa e em charqueadas. Foram sete meses de investigações da Polícia Civil e foi a defrec lá de Pelotas que deflagrou essa operação nessa manhã. 24 mandados nesses três municípios e também foram decretados pelo Poder Judiciário o sequestro de cinco imóveis e o bloqueio de valores em 14 contas bancárias. Entre os imóveis, um sítio localizado em Capão da Canoa, avaliado em mais de um milhão e trezentos mil reais. Então, o alvo aí da operação é um grupo muito estruturado na prática de drogas e tinha o principal líder recolhido já na penitenciária de alta segurança de charqueadas, a PASC. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e também uma outra operação, Alvaro Coley. Ok, Lilian, valeu. Vamos, agora nós vamos falar com o Kleber aqui, o Kleber Miller, você já vai apresentar ele, ele já foi diretor do Instituto Geral de Perices. Mas nós vamos falar sobre o caso da menina que se autolesionou e disse que tinha sido, enfim, agredido e tudo mais. Nós temos um VT sobre isso, mas vamos rodar o VT, depois já vou falar com ele aqui. Roda pra mim. De acordo com a vítima de 19 anos, no dia 8 de outubro, ela desceu nesta parada de ônibus na Cidade Baixa, em Porto Alegre, por volta das 7 horas da noite. A jovem carregava uma mochila onde estava colado um adesivo de 12 centímetros com as cores do arco-íris escrito ele não. Na rua, ela diz ter sido atacada por três homens que marcaram esta imagem no corpo da jovem com um estilete. Mas de acordo com a polícia, esse fato não aconteceu. Durante a investigação, a polícia conversou com mais de 20 pessoas aqui da região onde a jovem diz ter sido agredida. Ainda foram analisadas 12 câmeras de segurança e as imagens não mostram nenhuma agressão e também não mostram a vítima passando aqui pelo local. Nós tínhamos uma vítima que se negava a prestar depoimento. Nós tínhamos uma vítima que não queria nem registrar a ocorrência. Só registrou a ocorrência a pedido de uma amiga que viria para preparar uma matéria para o Facebook. É esse o quadro. Nós examinamos 12 câmeras, todas elas fazendo todo o circuito que teria sido percorrido. Inclusive confrontando, nós tínhamos câmeras que confrontavam uma com a outra as imagens. Num horário onde passam muitas pessoas e ninguém, absolutamente ninguém viu nada e em nenhuma das câmeras aparece nada, nenhum movimento. Ela não aparece nas câmeras e muito menos as pessoas que teriam agredido aparecem nas câmeras. Foram 23 traços com a mesma profundidade que parecem ter sido feitos com muito cuidado. O laudo da perícia sugere que a vítima se automutilou ou então que as lesões tenham sido feitas com a ajuda de alguém, porém com o consenso da própria jovem. Então, o tipo de lesão encontrado, sem nenhum tipo de corte mais profundo, sem apresentação de caudas, que era o que se esperaria numa lesão, com um instrumento cortante, todo ele foi causado por lesão por instrumento contundente, com a mesma profundidade, sem nenhum tipo de borda, de cauda, como foi falado. Então, nós chegamos à conclusão que não poderia a periciada ter sido agredida por outros. E nós chegamos à conclusão que a possibilidade de ela ter feito essa lesão, ou com a ajuda de outro, ou ela mesma, é muito grande. De acordo com o delegado, a jovem já tinha acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Com a conclusão do inquérito, ela deve responder por falsa comunicação de crime com pena de seis meses a um ano de reclusão. A advogada da jovem, que preferiu não gravar entrevistas, enviou uma nota à imprensa informando que qualquer conclusão é precipitada e que aguarda a conclusão das investigações para a comprovação da verdade dos fatos. Bom, primeiro, para essa advogada, a conclusão está aí, né? Um delegado extremamente experiente, Paulo Jardim, é um cara, né? Foi procurar a ajuda técnica, como sempre vai ser dentro de uma investigação policial. Vai para a perícia. E também as câmeras que ela dizia onde tinha acontecido o negócio. O fato é que eu estou aqui com o Kleber Miller, que ele já foi diretor do Instituto Geral de Perícias e hoje é assessor técnico do Ministério Público. Bom dia, Kleber, uma satisfação de receber aqui. Bom, Falei. Grande amigo, já colabora no jornalismo há muito tempo e eu sempre disse uma coisa dentro das redações por onde eu comandei e os jornais que eu apresentei. Cautela, sempre, em todos os casos. Eu sempre disse essa frase, você lembra disso que eu dizia na outra emissora. Vamos esperar para ver o que diz a perícia sobre o que está sendo, o que está acontecendo. Mas o jornalismo hoje, ele está sim em embolição. Acontece um fato de a Bota no primeiro jornal, deposta tudo aquilo que a pessoa fala, porque é um negócio assim impressionante, que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Nós temos que fazer jornalismo e o jornalismo apura. O jornalismo ouve o outro lado, ouve também e respeita profissionais renomados e também aguarda os laudos. E está aí o laudo falando a verdade, né? É, realmente, é muito importante até esses espaços, né? RDC-TV, Forcolém, Parabenizar. É a oportunidade de mostrar realmente o que você referisse, a prudência. E nesse caso e da perícia e tantos outros casos da que a perícia atua e a investigação com a Polícia Civil, isso evoluiu muito, essa proximidade da Polícia Civil. Não só da Polícia Civil, o Ministério Público também, ele tem um trabalho muito próximo com a área técnica, que tem uma área técnica e usa muito os laudos da perícia, de ter esse cuidado, o convencimento. Então, acho que o convencimento, ele parte de uma investigação da Polícia Civil bem feita e desse conjunto probatório, que nem sempre é uma prova só que ela vai, que ela vai ser contundente ao ponto de definir alguma coisa. Mas falando ali nessa lesão que ela, que ela, você estava me explicando fora do ar, que se ela fosse lesionada, primeiro que se ela tivesse acordada, ela ia se defender, ia se debater e aquilo ia ficar, né? Mas se, por exemplo, se tivessem dopado, ela tivesse desacordada, mesmo assim, os cortes seriam mais profundos. É, a forma, isso vou remeter ao laudo e aí que parabenizar os peritos, né? Os peritos do IGP, que os laudos foram feitos pela medicina legal, até o próprio diretor do departamento médico legal, o doutor Luciano Rás, participou do caso. Ah, ele é todo, é um estudo bem complexo, né? Ele, ele, ele foi, não só da, da parte dos ferimentos, do estudo dos ferimentos, mas de casos internacionais. Ele, ele faz referências até a, a fundamentos da perícia criminal, associados à grafoscopia, a, a, ao momento em que foi feito cada ferimento. Então, o laudo, ele é muito, ele, ele, ele detalha bastante isso, o perito, ele, ele aprofundou bastante os peritos, aprofundaram bastante essa coisa da, desse paralelismo das lesões, as lesões, elas são, são escoriações, né? Não, é um ferimento bem superficial, é, claro, a gente, eu fico imaginando uma situação, ou imaginar o contrário, né? A, você tá sendo na rua, uma, um ato de violência, tentar te esfaquear, fazer um desenho, né? Ficam lesões, normalmente, de defesa, essa coisa das lesões. Tá, mas ela disse que ela estava desacordada, de repente, ela desmaiou e foi, daí eles se aproveitaram. E aí tem a coisa do instrumento, o instrumento que foi utilizado, como até o próprio ferido fala, ele fala na coletiva, a, a própria medicina, é claro, ela, o laudo não é absoluto, mas tem uma série de, de fatores que, que contam nessa investigação, como vocês mesmos noticiaram, as câmeras, o movimento, a, a polícia civil, ela, ela fez toda uma investigação, ouvindo, é, o donos de bares, moradores. Sim. Então, ele é um convencimento da investigação, no caso da perícia, é uma da prova e ela só age quando, quando motivada, que corroborou ao que, o que a investigação tá levando. Agora tem um outro fake news aí, que, que, que pega aí o candidato, o Dória lá. Entre tantos, né? Entre tantos. E ali, ficou evidente que é montagem, não é ele com aquelas mulheres? É, pelo, pelo que, o que nós tomamos, e até nós estávamos conversando ali previamente, tomamos conhecimento agora, é claro, a gente foi muita coisa, a gente toma conhecimento, às vezes, até pelo, pelos canais confiáveis, né, de informação. Teria sido uma perita, foi contratada, né, uma perita, claro, não é uma perita oficial, é um pouco diferente, mas, pelo que eu, que eu já estudei ali, ele faz um, a perita, ela faz uma análise, é, de fatores da imagem, que teria sido uma montagem, teria inserido o rosto, né, da pessoa, e uma outra cena qualquer, então, a borda iluminação, então, são perícias que, que, que até o IGP tem condições de fazer, apenas condições de fazer. Mas, eu, o, dos outras vezes que a gente conversou, o Kleber, você me disse e me assegurou que o IGP, hoje, no Rio Grande do Sul, evoluiu bastante, também, em tecnologia, como é que, que que você pode falar sobre isso, para os telespectadores? É, o Instituto Geral de Perícias, ele, ele vem num processo de crescimento muito grande, é, a, hoje ainda existe uma defasagem do quadro, que ela é muito grande, do quadro pessoal, o quadro pessoal, o IGP hoje trabalha com 40% do quadro, né, a expectativa até que se tem, em relação a, a produção da prova no Estado, é um concurso que foi aberto, e o ingresso de mais servidores, mas o IGP, ele, ele, ele é referência em várias áreas, né, existe um livro referenciado de, de metodologia, que a maioria dos autores são gaúchos, são peritos gaúchos, tem uma obra até que eu participo, que são, são 16 áreas, 9 tem participação de, de peritos gaúchos, então, e em tecnologia, o IGP evoluiu muito, tem um prédio a ser, que é a referência, um centro de referência em perícias, que é um, talvez, um dos melhores centros de perícia da América, vai ser construído aqui ao lado do, do, da rodoviária, que nós participamos, conseguimos, né, ainda estava como diretor, a equipe, nós conseguimos viabilizar isso também, um projeto longo de anos, que vem sendo consolidado, investimento nas áreas de DNA e todas as outras áreas da perícia, a perícia, o Estado tem muito ainda a crescer. Então, o crime, o crime, o criminoso tem que ficar esperto, porque não é só a investigação da polícia, é a perícia que vai, vai pegar toda a conduta e o depoimento dele, dizer, ah, eu atirei em tal lugar, tal hora, vai pegar luz, iluminação, o ângulo de tiro, o ângulo de faca, qualquer coisa, isso tudo vai ser estudado para ver se fecha nos ferimentos que tem a vítima e todo todo esse processo. Dependendo do caso, é, há pouco tempo teve um caso emblemático em relação à mãe do Bernardo, o caso da Odilane Oglione, é, pessoas pesquisarem, olharem sobre o caso, a quantidade de exames periciais que tem num único caso, tem casos com 20, 30 exames periciais das mais distintas áreas. Então, desde o, vamos pôr, uma cena de crime desde que o, o primeiro perito, que são os peritos que ficam 24 horas, né, as equipes de plantão que ficam 24 horas, até pela, pela recentidade do, do evento, ele vai no local, já desloca, a equipe tá lá pronta, as equipes estão prontas. Isso que aconteceu com a menina que foi achada morta, porque todos, todos nós, já foi chocante o crime, né, ainda tínhamos aquele receio de que ela foi, teria sido abusada e tudo, no local já o perito que vai já constata que não, sim, e é importante não só isso também, mas a parte do isolamento, né, porque essa coisa do plantão da, então, dentro das várias áreas da perícia, né, o perito criminalista que ele atende o local, lá no local, já se consegue ter uma ideia de várias. O local do crime fala? Muito. Um cadáver pode falar bastante? Muito, muito, isso é uma expressão que nós utilizamos. Sim, expressão, óbvio. Uma expressão que nós utilizamos. A dinâmica da gota do sangue, uma mancha, uma projeção de tiro, é um, uma marca na vestimenta por onde passou o projetil, a angulação, é um, os poucos projetil passou aqui, colidiu contra, contra uma parede, se essa, esse trajeto, essa trajetória, isso aí tudo, e a perícia teve um, até na época que nós estávamos ali, a gente fez uma alteração em relação a digitais muito interessante. Isso aí, eu não vi até ser noticiado, que é a, o Rio Grande do Sul e alguns estados, né, os estados que têm uma estrutura melhor pericial, que é o EIFES, de identificação de digitais, aquelas coisas que a gente vê nos filmes, o Rio Grande do Sul faz de uma certa forma. Como é que é isso, por exemplo? Uma digital que eu coletei numa cena do, por exemplo, esse teu copo aí que tu colocasse a mão, tem uma digital que está ali, ela está ali latente, como nós chamamos. Sim. A gente consegue, no local, coletar e a equipe, quando retorna já para o plantão, ele já consegue submeter e se constar da base de indivíduos, nós já podemos sair, às vezes, da cena, do crime. Já sabendo quem é. Com meia hora, a gente conseguir informar para a Polícia Civil, mesmo antes. Se o cara está, se ele está no sistema. E vários casos aí que nós participamos, a caso do aeroporto, se você não recorda, que tinha uma digital na lata, que nós olhamos as imagens, aquele caso do homicídio que deu dentro do aeroporto. Sim. Uma lata de refrigerante que nós vimos, olha... Ah, você viu pela imagem e mandou pegar? Nós vimos, eu, eu, na época, eu me lembro que eu desloquei junto, eu joquei, porque eu fiquei sabendo pela imprensa, antes, talvez, do chamado oficial da polícia. E aí você mandou recolher? Não, nós estávamos lá, junto com a equipe, eu olhei na cama e eu disse, olha, aconteceu ali, a gente viu, por isso a importância dessa rapidez, né? Nesse caso, foi preservado toda a cena, a Polícia Federal era uma, até tinha uma coisa de competência, se seria da Polícia Federal, seria da perícia do Estado. Nós não temos mais tempo, Kleber, mas eu só quero fazer a última pergunta rápida aqui, uma resposta. Em base desse laudo aqui, você, um homem já experiente em perícia, considera que ela se autolesionou? O que se pode afirmar é o que os peritos afirmam, né? Você tem que ter muito cuidado, não podemos afirmar uma coisa além do que a ciência pode provar. O que que os peritos afirmam? Ou ela se autolesionou, uma grande probabilidade, né? Ou é conscientiu, né? Então é isso que o laudo fala. Tá bem. Kleber, muito obrigado, Kleber Miller, hoje também assessor técnico do Ministério Público. Obrigado, hein? Obrigado. Vou te amar mais vezes aí pra gente. Não, com certeza. Tem, tem muitas coisas sempre pra dar uma olhadinha aí pra que cabem os teus comentários. Vamos pra verdades da bola, mas antes o break com o Ribeiro Neto, depois do intervalo, ele vai vir com todas as verdades. E a bomboneira, hein? Bomboneira. Ah, meu Deus do céu. Já voltamos. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento trilegal. Sua vida muito mais trilegal. Ai, 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 previsão do tempo trilegal pra essa semana vai chover na sua horta, meu amigo e minha amiga. É isso aí, ó. Um prêmio de vinte mil. Bom, né? Ah, não, tem um prêmio de cinquenta mil. Só que no prêmio principal, cem mil reais. Meu Deus do céu, rapaz. Não dá pra perder, né? Vai chover na sua horta esse trilegal essa semana, não perca tempo, hein? Trilegal, sua vida muito mais. Trilegal. A gente começa falando, eu sei que há uma incitação na aldeia, né? Prevendo o Grêmio e Boca na final da Libertadores da América. Mas, calma aí. Primeiro, vamos falar do Internacional que sexta-feira pega o Vasquão da Gama em São Januário. Depois, vai ver como é que fica Flamengo e Palmeiras no Rio de Janeiro, não é, não é, seu JB? É verdade, boa tarde, Ribeiro, pra todo mundo que tá nos assistindo. Eu já começo com novidade, indo direto para o CT Parque Gigante, onde está o repórter Guilherme Paz e traz uma informação importante de Inter, Gui. Tudo bem, pessoal, treino acontecendo ainda aqui no CT Parque Gigante, onde o Inter está se preparando para enfrentar o Vasco, amanhã à noite, às nove e meia, no Rio de Janeiro. O técnico, Oder Helman, ganhou uma grande preocupação para o confronto. Ele não vai contar com o atacante Leandro Damião, que sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda. O treinador teria a chance de repetir a escalação pela segunda vez no campeonato brasileiro. A primeira vez que ele conseguiu repetir foi na décima sétima e na décima oitava rodada do campeonato. Ele sempre teve problemas por conta de suspensões dos seus atletas ou por conta de lesões pontuais. O Inter tem cinquenta e sete pontos, está a cinco pontos atrás do líder Palmeiras e um ponto atrás do vice-líder Flamengo. Lembrando que Flamengo e Palmeiras se enfrentam no sábado e o Colorado estará de olho no confronto. É, é, Leandro, Damião está fora, Leandro Damião está fora Ribeiro Neto da partida contra o Vasco da Gama. Olha, posso te dar uma informação? Eu estou sabendo que o Daíro deve fazer o seguinte, ó, coloca o Rossi na direita. Sim. O da Alessandro centralizado fazendo a do Nico e o Nico Lopes mais adiantado. É, eu acho que a tendência, né? Porque ele não vai de Jonathan Alves, imagino, né? Não, não. E o Pottker está lesionado, né? Agora vou dizer até, é um baita desfalque, tá? Bom. Porque você pode gostar ou não do Damião. Agora a gente não vamos nos brigar com o fato. O fato é que ele, nos últimos jogos, tem decidido, né? Então, eu não sou. Vem aqui na verdade, vem aqui na verdade. Verdade, vem cá, verdade. Isso, verdade. O fato é que eu não sou apaixonado pelo futebol do Damião. Ele é meio varzeno, às vezes, né? Essa tem o seguinte, o Vitor tem que fazer o tema dele, tem que ganhar e depois vai se preocupar com o resultado de Flamengo e Palmeiras, né? E já não vai ser fácil, porque o JB, o Vasco da Gama, tá ali, né? Então vai fazer Copa do Mundo, é ou não é? É verdade, é verdade, Ribeiro Neto, vai tá, vamos dizer assim, com a corda no pescoço. E o da Alessandro falou isso em aproveitar o nervosismo do time do Vasco da Gama. Ô, Ribeiro, tem uma outra notícia importante agora de bastidores no Internacional, que é sobre o presidente Vitório Pífero e mais três dirigentes que passaram pela gestão 2015 e 2016. O presidente Vitório Pífero, Emílio Ferreira, Pedro Afatati e Alexandre Limeira, quatro pessoas que faziam parte da direção do Inter no ano do rebaixamento, eles foram tornados inelegíveis pelo Conselho Deliberativo do Inter, que é previsto no Profute, é uma punição em que eles por dez anos não podem assumir nenhum cargo em nenhum clube do Brasil pela gestão temerária nesses dois últimos anos do Inter que eu citei. Bom, eu não sei se cabe algum tipo de recurso, eu só sei o seguinte, eu ouvi muitas críticas à regência do presidente do Conselho Deliberativo, inclusive daqueles que votaram em favor dessa punição, de que teria sido autoritária, que não foi permitido uma defesa num tempo adequado, né? Então, o que me surpreende é o seguinte, se vem essa crítica, inclusive de quem votou pela punição, é porque algo de errado aconteceu, né? Então, é uma turbulência triste, né? No momento onde o internacional precisa estar focado dentro de campo, essa que é a grande verdade. Bom, o JB... E o Grêmio, né? E o Grêmio, hein? Tem o tricolor que desembarcou, a gente tem imagens da chegada, nosso repórter cinematográfico, bonita essa palavra, né? O John, Jonathan Hess, pegou o desembarque do tricolor no aeroporto Salgado Filho, os jogadores chegando, depois foram cumprimentar a torcida, cerca de trezentos torcedores no Salgado Filho. Hoje à tarde, a reapresentação, basicamente é o seguinte, tá, Ribeiro Neto? O técnico Renato Portaluppi já tá meio que contando com o Everton, o Everton deve jogar, tudo indica que na terça-feira ele vai estar à disposição e o Luan aí não. Hoje a gente vai saber a gravidade desta lesão do Luan, se ela é maior ou menor do que se imagina, enfim, o fato é que ele sentiu a região da coxa, a parte interna da coxa, então vai ser melhor olhado o Luan. Palpite? Bom, tá fora de terço, isso é certo. Não sei se joga tão rapidamente assim e mais, né? Vai ficar, vai ir pra uma final de Libertadores eventual, se o Grêmio tudo der certo e passar, sei lá, com um mês sem jogar o Luan, né, Ribeiro? É, não, ficaria, ficaria ruim mesmo. Ora, eu, tu quer saber quem é o zagueiro que vai entrar no lugar do Kahneman terça-feira, JB? Bah, eu, olha, não sei nem se o Kahneman vai jogar no sábado, tem jogo antes disso, outro esporte sábado. O Kahneman joga sábado e o seu companheiro não jogará na terça, então, o preservado de sábado será o zagueiro da terça-feira. Mas daí é barbada também, né, Ribeiro? É, é uma minha obviedade isso aí, né? Saber, é esperar até sábado pra saber quem é que vai jogar, mas enfim. Então, vamos ver o seguinte, amanhã tu traz as informações, tá bem? Tá, não, vou tentar, eu vou tentar, mas não sei se eu consigo. Bom, as principais de Grêmio nesse aspecto são essas, Ribeiro, são essas, perdão, mas eu repito, tem o jogo contra o esporte, sábado, quatro e meia da tarde aqui na arena. É, e é importante o jogo, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores, né? O São Paulo, que é o concorrente do Grêmio no G4, pega o Vitória fora de casa. Aliás, o Grêmio já vai saber desse resultado antes, porque o jogo é amanhã às sete e meia da noite do Vitória contra o São Paulo. É verdade. É, o Grêmio tem que fazer o tema de casa também, né? E depois se preocupar com o River. E aí, né, meus amigos, né? Projetar, quem sabe, né? Quem sabe, né? Uma final Grêmio e Boca, porque a vantagem do Boca conquistada ontem foi expressiva, mas vou repetir, nem o Grêmio, nem o Boca podem estar comemorando vaga, porque isso tem que ser garantido no jogo de volta. Tá certo, seu JV? Tá certo, o Grêmio quer o Boca Juniors, nada contra o Filipão, até disse o Duda Cref, na sua entrevista coletiva, vice-presidente do Tricolor, mas que, né, o Boca Juniors, além de reeditar 2007, que o Grêmio tá engasgado, a final é na arena, o segundo jogo é na arena, isso é importante. Com certeza. Obrigado, JV. Valeu, você fica na sequência com o Forcolei e depois tem o Rogério Amaral comandando, ele e a sua turma, o Virando João. Voltamos no Jornal da noite, tchau, gente. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal, sua vida muito mais, Trilegal. Muito bem, o Rio Grande Movimento está de volta, vamos para a nossa redação lá, Lília Belim, com informações. Forcolei, mais uma operação da Polícia Civil, a operação Faxina, que apreendeu objetos em celas de um presídio aqui no estado, no presídio estadual de Rio Pardo, ali na região central. Quatro celulares, carregadores e trinta gramas de maconha foram apreendidos, então, nessa quinta, nessa que foi a última etapa da operação faxina, que nós também temos imagens enviadas pela Polícia Civil. Essa operação foi deflagrada no presídio estadual de Rio Pardo, uma ação que cumpriu mandados de busca e apreensão no interior de uma cela, onde estaria um apenado que era considerado alvo da operação. Também foi feita a revista geral em duas celas da galeria, operação que foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Rio Pardo, com o apoio da SUSEP e o objetivo dessa operação, que teve a primeira etapa deflagrada no dia 18, foi desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em toda a região central ali do estado, na região de Santa Cruz do Sul. Foram 15 pessoas presas durante toda a ação, incluindo essas duas etapas, tanto em Santa Cruz do Sul, como em Pantano Grande e também em Rio Pardo. Essa última etapa foi a maior, com o maior número de policiais. Outra informação é que um posto de saúde foi assaltado, então fica a informação para a população que ele não abriu para atendimento hoje por causa disso, em Porto Alegre, a unidade de saúde Barão do Bagé, que fica na Vila Jardim, na Zona Norte. A reabertura está prevista apenas para sexta-feira. A invasão dos criminosos aconteceu durante a tarde de quarta-feira, o posto que atende cerca de 300 pacientes. Me despeço por aqui, a gente amanhã tem mais notícias, uma ótima tarde, até lá. Muito bem, então vamos falar agora sobre distúrbios comportamentais. A doutora Liliane da Dias de Lima, mestre e doutora e doutora em psicologia social, psiquiatra do Departamento de Saúde Mental do Estado. Bom dia. Bom dia, muito prazer, muito obrigada pelo convite. Doutora, as pessoas que mentem, que vivem num mundo paralelo à realidade, como são identificadas? Bom, na verdade... Essa questão dessa moça que auto-se lesionou também, que criou toda uma situação que não existia. A mentira, às vezes, ela ocorre no desenvolvimento normal da criança e do adolescente. O problema é quando mentir começa a se transformar num padrão de comportamento. Então, a gente começa a... E vive só naquela situação de mentira. Uma mentira é uma coisa, viver a vida toda dentro de uma mentira... Exatamente. Transgredindo regras, não respeitando limites, não se importando com o que aquela mentira vai provocar na outra pessoa ou até na sociedade. Agora, este evento é um evento que provocou o comportamento também das pessoas que estavam assistindo. Porque justamente neste momento político, nós nos preocupamos com a polarização, com a maneira que as pessoas vão se comportar ou vão reagir. E ela, infelizmente, não respeitou esse momento social e ela, a atitude dela, provoca repercussões sociais. Isso é a grande importância da atitude das pessoas que mentem, sem fazer uma crítica sobre isso, sem ter uma compreensão do que que significa este comportamento a respeito delas mesmas, da família e da sociedade. E qual é o tratamento para uma pessoa assim? Que tipo de tratamento identificado? Ela tem que aceitar que está dentro de uma irrealidade, né? Bom, o tratamento vai depender de que tipo de diagnóstico que essa pessoa tem. Por exemplo, nós sabemos que os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno muitas vezes diagnosticado entre crianças, pode haver uma comorbidade com esse tipo de comportamento de uso, abuso de drogas, mentira, transição. A criança dá esses sinais lá, lá na terra e idade, oito, sete anos? Sim, eles têm dificuldade nas relações, eles têm dificuldade em ter o limite, a frustração quando recebem o limite, então reagem muito mal a esse tipo de situação e, por exemplo, se não é dado aquilo que eles querem, eles podem roubar, pode mentir, pode prejudicar de alguma maneira, outra pessoa e isso começa a se tornar, se não identificado e tratado precocemente, pode se tornar um padrão de comportamento que na vida adulta vai trazer um transtorno. Mas isso é uma questão daí para uma criança de sete anos, é uma questão para um psicólogo ou um psiquiatra? Eu acho que ambos, né? Eu acho que ambos devem juntar os seus instrumentos diagnósticos para poder ter certeza do que está ocorrendo com aquela criança e aí sim, propor um tratamento, uma abordagem que vá buscar uma mudança de comportamento, porque mudança de comportamento sempre é uma tarefa muito difícil, tanto para o próprio indivíduo que tem essa característica de mentir, roubar, não obedecer limites e também para quem está tratando da situação. Mas geralmente também uma criança com esse distúrbio não está associado também a um distúrbio dos pais em relação à criação dela? Olha, a gente sabe que a alteração do comportamento da criança está envolvido com a situação do ambiente e familiar. Se os pais são pouco desestruturados, se eles são fonte de negligência para essa criança, de maus tratos, claro que isso vai ter uma ligação importa sim. Também a gente sabe que hoje o estilo de vida exige muito dos pais e impede que muitas vezes eles já estão cansados e eles ficam presentes junto, para ficarem presentes junto com a criança e poderem dar o limite adequado para elas. Ok, muito obrigado então, doutora Liliane Dias, Lima Mestre e Doutora em Psicologia Social, Psiquiatra do Departamento de Saúde Mental do Estado. Vamos ficando por aqui e vem aí o Virando o Jogo, voltamos amanhã ao meio-dia. Obrigado doutora, tudo de bom. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui.